E aí, rapaziada, olha que coisa linda, olha, olha só isso, olha só que coisa linda aí, olha só, olha só, olha aí, olha dia 9 de julho de 2021, Traia Brava, Norte da Ilha, pra fechar com chave de ouro aí, rapaziada. Pra fechar com chave de ouro aí, olha, olha só, 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 olha só. Aí, rapaz, olha, tá por tudo, tá por tudo Aí, ó, tá o rei Aí, ó, pra fechar com chave de ouro, rapaziada Coisa linda, olha aí Aí, ó, por tudo aí, ó Até a canoa lá, ó Tudo em chuva Coisa linda aí, ó, graça de Deus aí Uma graça que nós fechamos com chave de ouro Aí Nós já tava aí com uma mariadinha boa, uma safinha boa de carinha Com a graça de Deus aí Agora vem mais essa mariada de chuva aí que é Pra fechar com chave de ouro Beleza, amigos? Vamos dar uma parada no vídeo aí Vamos dar uma paradinha no vídeo aí Pra depois nós filmar mais alguma coisa aí Valeu, rapaziada